Fala galera, Isaac aqui E hoje eu vou estar trazendo outro vídeo aqui pro canal rapaziada E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um react Da Talibã Um vídeo da Pineapple Um novo vídeo da Pineapple né Com o DK47 O L7, o Leno E o Kai Black, produção do índio Só vamos estar aqui vendo como é que tá Esse Essa produção aqui desses caras né Só os brabo aqui Estreio, nome brabão, Talibã Então desde já se inscreve no canal Me deixa um like aí na moral pra ajudar Compartilha o vídeo com os amigos Deixa aí embaixo os redes também Que eu posso estar fazendo aquelas coisas Então vamos estar vendo aqui, reagindo, vamos lá 3, 2, 1, fui Painel pousada Vai estar produção brava né Ixi É o trio é Ok Esse cara lá de furo Talibã, 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 talibã Tropa do homem só tem afegão Minha favela igual faixa de Gaza Tem bomba explodindo aqui no meu portão Talibã, 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 talibã Whisky à vontade aqui no Vietnã Ninguém sabe se dá viva amanhã Não fique talibã Deca no ringue igual soco do spider Deca na guerra é só tiro de snipe Eu te olhando com a cara do crime Eu tô entrando no teu top 5 Eu tô tocando no seu Spotify Acelerando igual uma Ducati Minha mina é mais linda do que a massa fera Nós faz a mão em cima da Maserati Nosso passado era miserável A minha morte só bate na trave Eu não sei como o inimigo se atreve Eu sou peixe grande e vou ser baby shark Ainda é o extremo vivendo de stream Sandalias, scanner, camisa de time Pro IBGE sou apenas o número O mapa da fome é o lugar que eu já tive O pastor me falou que no céu Deus existe Nada acontece sem a permissão Se a fome e a guerra são planos de Deus Não esqueço de orar com os revolver na mão Talibã, 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 talibã Comoda a Síria, eu decidi Nissan Difusil rússio, pistola alemã Tropa do homem, tá igual talibã O pau quebrando até de manhã Tipo Colômbia, tipo Bagdá Beco da metinã, vetinã, vetinã Antes fosse só história, né, pai? Quem tá ligado, tá ligado E o papo é esse Menosada sabe até o nome das armas Fora os que já tão portando Vários querendo portar VK Vários morrendo e quem que tá se importando Falta de oportunidade Sem comida em casa O menor tá no crime Tu quer falar de sofrimento Mas só passa fome fazendo regime Se faltar, conta a história Nós é Forest Gump Triste é saber que o que tem no copo Não é mais Guaracamp Lembra daquele menor Que era brabo na bola Lembra? Lembra daquele outro Que era brabo e pinava de bike Ouvi dizer que hoje em dia Não morre lenda de pistola Mano, nem tinha chinela Agora ele tá todo de Nike A verdade é Que agora ele não sai mais ileso Se fica na vida Vai ser morto Ou então vai ser preso Falta de oportunidade Deixa a mente louca Ou tu acha mesmo Que o sonho dele era Entrar pra boca Pela cor da tua pele Tu nasce na mira Quem te tira pra nada Alimenta tua ira Rio de Janeiro RJ Síria Foi legal por onde anda E cuidado com a gente Tranquilo da planta Lata balança Todo momento a bala que canta E o começo a girar longe das crianças E o portinho um furaco Que vem da Alemanha No porta-malar Mato de guerra No porta-luvo Uma gló com canela Campo minado Vê se não dá guela Paciência de vida De cautela As ruas cobra Imagina as viela Paga de braba E na missão Amel e eu Vou mantendo a esperança Que a desconfiança Que as ruas são ganas A descarga doceando Agora ele não escreve Percebendo Sim 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 Caralho, livro Você é louco, livro Porra, aqui é apresentatividade Você é louco Muito bravo, muito bravo Produção, painel Aquelas coisas, painel pra bravo Então foi isso aí, rapaziada Produção, painel Visão, clipe visão Talibana, o nome já Quando você viu um talibana, você já vai pensando Que o bagulho vai ser uma onda Painel, painel Produção brava DK, Kai Black L7 É isso aí Espero que tenham gostado do react Aquelas coisas que eu falei antes Pra ajudar o canal Nos vemos em breve Valeu, falou, tchau